Esse é um dos vídeos mais perdidos no canal. Essa música está no filme Alto da Compadecida. Nessa música eu vou detalhar um pouco mais as notas e a gente vai ver isso agora. E aqui do lado, ou desse ou desse, eu vou colocar as notas também. Nessa música nós vamos começar nessa nota Ré. Nós vamos fazer Ré grave e Ré agudo. E aí repete o trecho de novo. Só que a segunda vez a gente para no Lá. Vamos fazer mais uma vez e na terceira vez é que termina a música. A primeira parte. Segunda. Terceira. E a quarta. Agora o lento. Ok, está aí o vídeo que vocês pediram bastante. E se você tem alguma dúvida, você repete o vídeo novamente. Você pode diminuir a velocidade do vídeo. Uma engrenagem que tem aqui do lado. E aí você vai poder acompanhar na velocidade que você conseguir identificar as notas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E não esquece de se inscrever nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.